Música Drinho, o espaço aqui é galeria, estúdio de tatuagem, uma loja de roupa e coisas de casa, enfim, um espaço plural. O que você pensou na montagem aqui? Ou não planejou muito? Foi mais intuitivo? Não, na verdade eu acho que quando eu mudei pra cá, o espaço foi pedindo coisas assim, porque ele tinha uma área de tatuagem menor e uma recepção bem grande. E como eu já tinha várias parcerias com marcas de roupa, que eu faço desenho há muitos anos, e os quadros e tal, ele foi se moldando de acordo com a minha necessidade. E esse Q vintage, essa pegada retrô? Sei que você gosta muito de móveis antigos, também foi vindo aos poucos. Eu acho que eu fui criado assim, a casa dos meus pais é só isso. E aí quando eu fui comprar pra mim, eu não conseguia ir lá, um móvel planejado, um móvel não sei o quê, que eu não era, sabe? Não tinha, não tinha minha cara, não tinha... Então algumas coisas eu acho que partiu do ponto principal, foi um armário. Cara, eu preciso de um armário pra cá. Aí fui num antiquário, mas que não era um antiquário, era uma coisa também de... Lá na palhoça, lá não sei o quê, móveis antigos, que o cara... E olhei, me apaixonei, falei, tá, eu quero. Sofá e as poltronas têm história de memórias afetivas de família. Ficava na casa da minha avó e a gente tinha, minha avó era bem careta, bem... A gente tinha que ficar assim, bem engomado nele. Aí trouxe do interior de São Paulo pra cá numa mudança, e pra mim a base do estúdio é ele. Vieram várias peças entalhadas, esses entalhes mais austéreos com os leões, ao mesmo tempo entrou um carretel. Você gosta dessas brincadeiras, Dream? Me irrito muito, me incomodo com pessoas que usam só referência externa. Ah, a casa do cara tinha isso, bota. Ah, tá na moda isso, bota. Sabe, tem coisas que você tem que botar a sua personalidade. Você tem que ir lá, sabe, procurar, se informar e ver o que te toca, mesmo que aquilo a outra pessoa fale, cara, mas isso não tem... Cara, mas é tua casa, é tua vida, né? E aqui essa recepção, você chamou de recepção, posso chamar de lounge, que é mais chique? Pode, do que quiser. Eu chamo de bagunça, porque pra mim isso aqui, sempre que eu olho tá caótico, cheio de informação, mas eu acho que, pra mim, é gostoso. E acho que pros meus clientes também, que chegam num lugar com tanta informação e sempre tão esperando, porque tô atendendo e tal, eles se divertem, tem muita coisa pra olhar. E o lounge tem bem essa cara, essa coisa desconstruída, nada engessado. Nada engessado. E assim, talvez volte aqui semana que vem e já não tá desse jeito. Como é que tá essa parte de produção das telas? Teu momento como artista plástico, uma vez você tá conciliando bastante também o trabalho com o estúdio de tatuagem? Cara, eu acho que hoje em dia eu tô num processo de, acho que todo artista, né? De descoberta, mas até meio de crise, assim, porque eu quero produzir bastante coisa, mas ao mesmo tempo tem que inserir essas coisas em lugares interessantes. Então eu às vezes, eu tô num momento bem meu, produzindo coisas menores, desenhando mais, estudando mais, do que naquele impulso inicial que pintava, cara, 30 quadros num mês. E as mocinhas, as meninas do Dream, em diferentes momentos também, umas mais dramáticas, flechadas pelo cupido, outras mais serenas, outras mais divertidas. É, na verdade assim, eu tenho um encanto muito grande pela beleza feminina, uma coisa que mexe comigo mesmo e eu fico o dia inteiro no estúdio desenhando de tudo. Cara, de tudo. Hoje eu desenho uma raia, uma tartaruga, um cavalo, não sei o quê. Então, no meu trabalho artístico, eu me dou o luxo de desenhar o que eu amo, o que eu gosto, o que mexe comigo. E a figura feminina, ela é incrível. E o universo feminino, ele é isso, né, cara? Ele é o sofrimento, ela é a loucura. Ele não é nada, principalmente pra um homem, ele não é nada real. Ele é um outro mundo. As meninas vieram parar nas almofadas também, outras coisas pra casa. Sim, na verdade foi o primeiro projeto de royalty, assim, de trabalhar, de aplicar em série os meus desenhos. É legal, eu gosto muito de ver. Aqui talvez ele não tenha tanto, porque já tem muita informação, mas às vezes eu vou na casa de um, de outro, tá lá, bem situada no lugar. Eu acho muito bacana. Trabalhando bastante, eu sei que você tá se divertindo bastante nesse espaço também, Brin. Cara, hoje foi engraçado, assim, hoje eu tive um atraso do meu cliente, aí eu deitei aqui nesse sofá e fazia tempo que eu olhei pra minha namora e falei, caramba, que legal que tá isso aqui, né? Essa diversão, pra mim, nunca é repouso, é sempre essa construção. Cara, daqui a duas semanas eu vou mudar tudo, ou seja, já tá no plano de mudar as coisas, e já vai ser mudada, então isso é muito rico pra mim, eu não consigo parar. E aí E aí E aí E aí E aí